Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho Trivolta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e antes de mais nada, se você chegou até o canal através desse vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother, não quero ter não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber todos os conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias no canal, inclusive se você já é inscrito, dê uma olhada sempre no canal porque eu falo pra se inscrever e ativar o sininho e as vezes o YouTube, as vezes não, a maioria das vezes o YouTube nem notifica quem está inscrito e ativou o sininho também, então sempre volta aqui no canal pra ver o que tem de novo, beleza? Se você quiser logicamente deixar um like nesse vídeo, eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo. Seguinte meus amigos, seguinte, vamos lá, nós temos aqui alguns eventos, inclusive um dos eventos eu já completei aqui, que é o Pula Pula, show de bola, já completamos aqui, temos jogos do clã pra daqui a 4 dias e 17 horas e daqui a 3 dias e 17 horas nós temos um evento chamado A Arte da Guerra. O que acontece com A Arte da Guerra, gente? Nós estamos no mês de abril e exatamente no mês de abril é o aniversário da Guerra de Clãs, é isso mesmo, cara, aniversário da Guerra de Clãs. A Guerra de Clãs chegou em abril de 2014, então abril de 2018 nós teremos aí 4 anos de Guerras de Clãs e logicamente a Supercell vai trazer algumas novidades. Inclusive eles trouxeram um vídeo teaser, cara, lá na página do Clash of Clãs, cara, chinês, olha só, cara, eu sigo a maioria das páginas do Clash of Clãs, sempre vou mudando lá e percebi que na página chinesa do Clash of Clãs aparece esse vídeo que vocês estão vendo aí, mostrando o que aconteceu em janeiro, comemoração de final de ano e início de ano novo, né? Show de bola. Em fevereiro, logicamente, nós tivemos aí o ano novo chinês e em março a base do construtor. E agora em abril nós teremos eventos relacionados ao aniversário das Guerras de Clãs, cara, isso é muito bacana. Só achei estranho porque não saiu nas outras páginas, né? Do Clash of Clãs, por exemplo, a página em português, em inglês, que é oficial, a página em inglês não saiu nada. Mas beleza, aí o que acontece, gente? Aí me remeteu a um negócio bem bacana lá no começo do ano que eu trouxe aqui pra vocês. E o que foi que aconteceu naquele momento, meus amigos? Eu falei pra vocês sobre possibilidades de atualizações, tendo como base pros meus comentários um jogo de perguntas e respostas que o Darren, que é o Community Manager Global do Clash of Clãs, ele fez lá com o pessoal do Reddit, é isso mesmo, cara. E ele falou o seguinte, cara, que tinha planejado pro jogo um negócio bem bacana, que era tipo uma competição entre os clãs. E essa competição iria englobar, cara, a guerra de clãs e os jogos de clãs. Ou seja, tudo que você fizesse na guerra de clãs, o seu desempenho na guerra de clãs e o seu desempenho nos jogos de clãs, eles seriam ali somados pra te atribuir alguma coisa numa competição entre outros clãs, cara. Olha só que negócio doido, logicamente que na hora que ele falou isso aí já me remeteu a ranking de clãs, é isso mesmo. E levando em consideração que uma das coisas que mais mostra que o Clash of Clãs é um jogo de clãs, que é a guerra de clãs, logicamente, velho, que faz aniversário esse ano, pode ser que nós tenhamos uma atualização interessante, podendo envolver alguma das coisas que eu falei pra vocês agora. Competição entre clãs, rankings, formas de medir o desempenho do seu clã com relação aos outros clãs, isso, logicamente, utilizando guerra de clãs e também ali os jogos de clãs, velho. Então nós teremos esse mês aqui de abril vários eventos. Esse evento aqui, a Arte da Guerra, é o primeiro de vários eventos que nós vamos ter aqui relacionados à guerra de clãs. E pode ser, cara, que apareça alguma coisa mais interessante aí, como possivelmente uma atualização, trazendo esse negócio de competição, esse negócio de classificação e desempenho do seu clã com relação a outros clãs, cara. Isso aqui, velho, eu tô falando pra vocês baseado, logicamente, no que o Darren falou no começo do ano e também, logicamente, o histórico do Clash of Clãs, né? Nós estamos num mês aí, um mês que é um marco, quatro anos de guerras de clãs, maior e melhor atualização do Clash of Clãs até hoje, é guerra de clãs. Então pode ser que nós tenhamos alguma coisa interessante, além desses eventos aqui, que com certeza virão mais e mais eventos relacionados a guerras de clãs. Esse, a Arte da Guerra, muito provavelmente, é um evento relacionado a maior bônus ou mais XP durante algum período aí nas suas guerras de clãs. Então fiquem atentos, vocês que participam bastante de guerras de clãs aí, porque tem bastante coisa esse mês, beleza? Esse vídeo foi um vídeo informativo, realmente, pra trazer aqui algumas informações concretas e algumas especulações que podem acontecer nesse mês de abril. E você, acha que pode vir alguma coisa desse tipo? O Darren já tinha falado, o Darren já tinha confirmado nisso, que eles estavam trabalhando em coisas desse tipo, ranking de clãs, classificação de clãs, forma de medir o desempenho do seu clã com relação ao outro clã, tudo isso aí o Darren falou que ele já estava trabalhando. Levando em consideração que esse mês aqui, dentro do Clash of Clãs, é um mês de comemoração da maior feature do jogo que envolve os clãs, pode ser que nós tenhamos aí muitas novidades e alguma atualização esse mês, que seria muito bacana se aparecesse mesmo, beleza? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abraço, e é isso aí, fui!